Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre o treinamento do IBGE. Quanto tempo dura? O treinamento é remunerado? E o que que se faz neste treinamento? Bom, vamos lá por etapa. Quanto tempo é que dura o treinamento para você se tornar um recenseador? Somente uma semana, cinco dias de treinamento, beleza? Então você vai lá, o IBGE vai te, assim que você passar no concurso, o IBGE ainda pela banca vai te contratar para o treinamento. No edital do treinamento vai vir um local que será esse treinamento. A partir do treinamento é que você se torna um recenseador, beleza? Então no treinamento vocês vão ganhar esses dois tipos de materiais, que são o caderno de exercício do recenseador e também o roteiro de estudos. Por quê? Nesse roteiro de estudos você entende o que que é uma rua, o que que é um bairro, você entende o que que é um... Quer ver aqui? Tem muitas coisas aqui. Você vai entender como fazer essas pesquisas, o logradouro, o tipo de logradouro, tem ponto de referência, você vai ter que entender o que que é, os complementos, os modificadores, tem muitas coisas que você só vai ver aqui. Por quê? Lá no DMC você tem que registrar endereços e na hora de você registrar endereços vai aparecer esses nomes aqui, localidade, essas coisas. Então você vai entender certinho o que que é no roteiro de estudos. Para quando você for registrar endereços você não ter erro, beleza? É no treinamento que você aprende isso. Caderno de exercícios, é para você fazer exercícios como que já fazendo as entrevistas. Olha, aqui tem muitos tipos de modelos, ó. Como é que você recenseia uma casa dessa e assim vai, por diante. Olha, Estrada Velha de Larvas, 780, Sulcã, localidade Serra de Larvas. Então você vai ter que saber tudinho, decifrar esse código aqui para jogar no DMC. O que que é Estrada Velha? O que que é, o que que vem a ser Sulcã? O que que vem a localidade? Entendeu? Essas coisas relacionadas a endereço que você vai aprender no seu treinamento. Também você vai aprender como abordar algum entrevistado. Você vai entender também sobre essas técnicas aí, beleza? Sem esquecer que você vai aprender como é que mexe no DMC. Porque mesmo sendo um Android qualquer, o DMC ele tem suas particularidades, que ele já foi feito somente para entrevistas. Lá você vai aprender fazer o backup, vai aprender fazer as entrevistas, vai aprender acessar o mapa, vai aprender ver o limite do seu setor, vai aprender ver muitas coisas, beleza? Tudo lá no treinamento é que você vai descobrir isso aí, que vai ser ministrado esses treinamentos. Quem vão ministrar são os CCS, junto com os ACS, aliás, perdão. São os ACS, junto com os ACM, é que vai ministrar esse treinamento para os novos recenseadores, beleza? Lembrando também que eles vão ter que passar por esse treinamento antes de dar o treinamento para vocês. Isso vem a ser mais que lógico, né? Então também, isso, é remunerado esse treinamento? Digamos que sim, digamos que não. Por quê? O IBGE te dá uma ajuda para alimentos e para transporte. Também é porque nós foi de um município para outro, né? Ele vai te dar ali ajuda de custo para alimento e transporte. Então não é bem remunerado, porque ele não vai deixar você lá com fome, mas ele também não vai te pagar a sua diária já de treinamento, porque você vai ganhar dinheiro é fazendo pesquisa. Mas no treinamento ele vai sim te dar ali ajuda para você alimentar e você se deslocar do seu local até lá. Lembrando que esse treinamento também vai ser feito com todos os municípios de um posto de coleta. Não vai ter treinamento em todos os municípios em si, mas somente em postos de coletas diferentes. Vamos supor, nenhum posto de coleta aglomera três municípios. Um exemplo, todos os recenseadores daqueles três municípios irão para o mesmo local fazer um treinamento só, beleza? Então vai ser de acordo com o posto de coleta esse treinamento, não de acordo com o município, beleza? Então se seu município for ter o posto de coleta, você vai ter o treinamento no seu município. Se seu município não for ter posto de coleta, mas for ter no município do lado, o seu treinamento vai ser no posto de coleta do município ao lado, entendeu? Então os ACS não vai ficar indo de município a município fazer os treinamentos, beleza? Então é isso, é tudo sobre o treinamento do IBGE. Lembrando também que o treinamento é feito antes de qualquer passo a mais. Tudo que você passou na prova já te convoca para o treinamento. Depois do treinamento, quem tirar a melhor nota no treinamento, como eu falei no vídeo anterior, vai escolher o setor. Essa etapa, eu não sei se é inteira, não sei se é global, mas foi uma forma que eles acharam aqui no meu município de não ter discussão. Ah, por que que fulano pegou o setor melhor, beleza? Então é isso aí pessoal, tudo sobre treinamento do IBGE. O que você faz para ser? É remunerado ou não? Tá aí as dúvidas que vocês têm sobre o treinamento. Grande abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Um ótimo vídeo. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!